30, já pensou se Tapetiga faz um golzinho agora? Pra buscar essa classificação aí? Quem sabe? O Silas saiu da bola, vai o Neto, tá confiante o Neto Capricha Neto, capricha Camisa 8 Neto Colocado pra bater a falta Vai Neto, pé direito, bateu! Olha o golaço! Gol! Golaço de Tapetiga no Barbosão Neto, camisa 8 Abre o placar pra seleção de Tapetiga Golaço! Neto, camisa 8, encheu o pé do meio da rua Não quis saber quem era que tava no gol, não Mandou o petardo direto Jogados 38 minutos da segunda etapa E Tapetiga abre o placar no Barbosão E Itamaraju Neto, nunca criticamos você, Neto Pra alegria dos fanáticos Pra alegria da galera de Tapetiga Pra alegria do Itapetinguense em todo o Brasil Neto, golaço Neto, camisa 8, é rede Agora Itapetiga tem 1 E Itamaraju tem 0 Que golaço Geraldo Ferrar Rapaz, não tem nem o que comentar depois de um golaço desse O Neto que arriscou pelo posicionamento dele Parecia mesmo que ia chutar no gol Mas quem é que acreditava que ia sair um petardo desse A bola teve força, teve jeito E é tanto que o goleiro Gustavo nem acreditou na direção, na trajetória que a bola tomou Itapetiga que sustentou o jogo Foi sofrendo nesses 40 minutos do segundo tempo Sofreu no primeiro tempo E aí com uma bola que teve Você até cantou a pedra, né Quem sabe numa bola aérea O Neto ainda foi mais surpreendente E colocou ela direto Rapaz, que golaço Que golaço do Neto